É assim, eu decidi que eu quero trabalhar 14 horas por dia, eu quero ficar rico. Então, pode me colocar pra trabalhar 14 horas por dia. Porque não, mas eu não vou trabalhar 14 horas por dia. Primeiro que isso vai acabar com a sua saúde física e tal. Depois é contra a legislação. Primeiro que tem que ter um intervalo entre uma jornada de trabalho e outra de um mínimo 11 horas. E você trabalhando 14 horas por dia, não tem como respeitar esse intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Depois, eu estou chamando de você que trabalha 8 horas por dia, 44 horas semanais, só pode fazer 2 horas extras por dia no máximo. Ou seja, ter uma jornada de 10 horas por dia no máximo. A não ser em casos bem específicos, que você pode fazer 4 horas extras por dia. Aí quando a gente tiver um trabalho pra entregar, que não pode ser diário, ou algo assim, mas é caso bem especial mesmo. E aí você pode fazer 12 horas no máximo de jornada do dia. Agora 14 é impossível ter uma legislação, que é um ser humano poder fazer.